Na maior universidade da Amazônia, estudantes preocupados com a violência. Aqui é muito inseguro devido aos corredores serem escuros, principalmente depois das seis, porque muitos blocos não funcionam, então não tem muita passagem de pessoas. No campus, que mais parece uma cidade, 50 mil pessoas circulam todos os dias. Além de professores e estudantes, moradores da comunidade também frequentam o espaço em busca dos serviços oferecidos pela instituição. E com um movimento tão grande, a atenção nunca é demais. Aqui dentro a gente tem que tomar certos cuidados, né? Porque também a gente não vê tanto assalto, não é tão frequente, mas de vez em quando a gente tem que não procurar andar sozinho. Por exemplo, às vezes a gente deixa as coisas indo da sala, quando a gente volta não estar mais. Então a gente tem que tomar uns certos cuidados, na verdade, não facilitar. Arrombamentos, furtos e até roubo com arma de fogo foram registrados este ano na Universidade Federal do Pará, em Belém. A instituição investe em tecnologia para combater a criminalidade. Uma central de segurança, com imagens em tempo real, capturadas por 36 câmeras de vigilância, monitora toda a área 24 horas. E a qualquer movimento suspeito... Em primeiro lugar, o operador, onde detectou a câmera, ele chama, aciona a VTR, ou seja, através da coordenação de vigilância que nós temos a operacional. E aí eles entram em ação para abordar a pessoa, ou então guarda da empresa terceirizada que estiver mais próximo. Aí ele faz a abordagem e verificação, para ver o que está ocorrendo no momento. A comunicação via rádio ajuda no trabalho preventivo. Com os investimentos, Salete fica mais tranquila. Estou começando agora, não tenho muito tempo, mas já conheço o ambiente todo e me senti bem à vontade. A UFPA é sede de um encontro que discute a segurança nas universidades públicas de ensino superior no país. O seminário vai até 1º de dezembro e deve proporcionar, além da troca de experiência, a discussão sobre novas estratégias para o melhoramento do serviço. Hoje a comunidade já nos tem como parceiros, e nós temos a comunidade como parceiros, que segurança não é repressão, é prevenção, e nas universidades a segurança tem que ser diferenciada. É diferente de uma segurança bancária, de uma segurança de fábrica, de uma segurança policial lá fora. Aqui o processo tem que ser mais pedagógico, mais educativo.